Palavra Nerd Sketch Time Galera, eu vou ensinar exatamente isso que eu disse, eu vou ensinar você a aprender a desenhar anatomia, porque, lógico, tudo que você vai fazer com arte vai exigir prática e tempo, e tempo é no sentido de quanto mais tempo você pratica, melhor fica, Guilherme, porque tem o exódia no vídeo de Dragon Ball? Simplesmente, pessoal, porque isso daqui também é uma espécie de vídeo onde eu vou juntar vários conteúdos de outros vídeos que eu já fiz, eu já fiz tutoriais de mãos, de braços, de pernas, e principalmente de como fazer o rosto de qualquer saiadinha aí, qualquer personagem de Dragon Ball também, a maioria deles tem a cara bem parecida, então são algumas dicas bem legais, então esse vídeo aqui meio que vai juntar todas as partes do exódia, como já brincaram aqui nos comentários do canal, eu adorei a ideia, por isso que eu estou aqui, eu trouxe isso, e eu estou rabiscando toda a minha tela aqui, mas tudo bem, é para que vocês saibam do que eu quero que vocês olhem aqui no momento, as dicas principais para isso dar certo é buscar referência, então se você quer aprender a desenhar qualquer coisa, busque referência, a sua capacidade de memória é limitada, é assim que funciona os seres humanos, a não ser que você seja o Robocop, então aqui, busca referência, então eu cacei imagens que tivesse o Goku pelado, sem camiseta, ou o corpo inteiro aqui, para também ter uma referência das pernas, e como que isso é feito no estilo de Dragon Ball, depois nós vamos analisar essa estrutura, ver como é que funciona, como é que ele divide, como é que o Akira Toriyama divide os bíceps, normalmente é uma bola, aqui, nesses dois Gokus aqui, você consegue ver nesse daqui e nesse daqui, como que ele faz o bíceps, toda anatomia de Dragon Ball, ela é bem quadradona, ela é bem estilizada, a anatomia humana normalmente tem ali um pouquinho mais de reentrâncias, é diferente, isso aqui não é anatomia perfeita e exata, é uma anatomia simplificada, estilizada, normalmente ela é um pouquinho mais fiel com o corpo humano nos bonecos, porque os bonecos precisam funcionar um pouquinho melhor em 3D, mas no desenho mesmo, a gente vai ver algumas coisas que não são assim o cúmulo do conhecimento anatômico, mas funciona muito bem, porque é um estilo. Depois que você analisar essa estrutura e ver como é que o Akira Toriyama faz essas coisas, a melhor coisa é fazer estudos de observação, ou seja, é você copiar, é você olhar para aquilo que está acontecendo e tentar reproduzir, tentar fazer igual. Ah, mas Guilherme, isso não é roubo? Não, você está estudando, para estudar você pode copiar qualquer coisa, eu gosto muito disso, a cópia é uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta de observação, é uma ferramenta de análise, você vai tentar meio que ali fazer uma dissecação daquilo que você está vendo. E por último, você vai botar em prática tentando fazer o personagem em uma pose original ou alguma coisa do gênero. Então, para isso, eu vou começar a copiar aqui esse primeiro personagem do Goku, mas antes disso começar, pessoal, eu quero explicar por que eu estou fazendo esses vídeos aqui de tutorial de desenho. O foco do canal sempre foi pintura digital. Agora, muitos de vocês já sabem, porque eu venho falando seguidamente em cada vídeo que está saindo esse mês, é que eu lancei o meu curso Introdução à Pintura Digital e a gente está ali, gente, com 800 alunos, é muita gente que já se inscreveu, que já está fazendo as aulas, que está tendo resultado, que está conseguindo, principalmente, abandonar as linhas de contorno e fazer desenho direto com luz e sombra. E é exatamente isso que eu queria fazer com o meu curso, é mostrar para vocês todas as ferramentas do Photoshop, quem quer começar a criar pintura digital. Se você já tem uma experiência, você vai aprender bastante também com os conceitos de luz e sombra e, principalmente, vendo os meus métodos de pintura digital, que é, assim, a grande estrela do curso, porque isso ninguém vai ter, são as minhas técnicas, né? E lá tem também a técnica do dragão branco e uma maneira de você usar luz e cor para mexer diretamente ali na sua pintura e fazer tudo de uma vez para ficar bonito, chique. Ainda dá para aproveitar o cupom de desconto brutal, é quase 40% de desconto, então aproveita, o link está aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, gente. Vamos começar a desenhar, porque é importante que você desenhe também para poder fazer uma pintura melhor, né? Então, quanto mais conteúdo de desenho você estudar, melhor a sua pintura vai ficar também. Eu vou aqui jogar esse Goku lá para cima, vou aumentar o tamanho desse cara, vou deixar ele aqui e a gente vai fazer aqui a nossa parte de analisar essa estrutura. E para fazer isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia dele, a gente vai ter dois Gokus, eu vou diminuir a opacidade dessa camada e eu vou fazer um estudo aqui por cima. Guilherme, mas você está passando por cima do desenho, Guilherme! Gente, aqui o objetivo é mesmo você entender o que está acontecendo, não é para fazer uma arte bonita, é para ampliar a sua percepção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar imaginar como é que seria a cabeça do Goku sem esse cabelo primeiro, antes de tudo. E é uma coisa que você rapidamente vai perceber, que o Goku é muito mais cabeçudo do que parece, por baixo de todo esse cabelo aqui, tem uma vasta cabeça gigantesca. Então, aqui a gente pode ver onde ficaria as linhas do olho, da orelha, vamos colocar aqui o nariz, sorrisinho. Eu só estou tentando aqui, nesse começo, entender como é que funciona todo esse estilo do Dragon Ball. Aqui o rosto, tudo bem. Vamos para o corpo, que é o nosso foco, é essa anatomia. Aqui que vai começar a acontecer algumas outras coisas. O que a gente pode fazer? Eu gosto de imaginar que a gente tem aqui, além da linha do pescoço, que no Goku, no Dragon Ball Z, no começo, quando ele estava enfrentando o Hadith, o pescoço dele ia ser algo assim. Mas, depois, nas outras temporadas do Dragon Ball, ele foi ficando cada vez mais bombado e cada vez mais gigantesco. Então, a gente vai começar a ter aqui, ó, toda essa parte do trapézio descendente. É ele que a gente está buscando, beleza? Então, olha só como ele também faz aqui um Vzinho no Goku. Eu acho isso muito legal. E é lógico, né? Disso daqui, a gente vai ter aquele esqueminha bonito, que é a clavícula. E a clavícula está por aqui, se encontrando aqui. Ela vai juntar aqui em cima do ombro. E é por aqui que a gente vai ter o osso também do braço. Então, tudo isso vai funcionar mais ou menos por aqui. Essa parte da anatomia esqueletal é interessante que você estude, porque a dica, pessoal, é aprenda primeiro o real. Então, quanto mais você souber de anatomia realista, mais fácil vai ser de você conseguir dissecar aqui e analisar a estrutura de uma anatomia estilizada. Então, tudo isso é muito importante também. E vamos ver aqui. Então, a gente teria a divisão do peitoral bem aqui. Isso é algo também que eu gosto de recomendar, é entender a linha média. Entenda onde é que fica o meio do seu personagem. Então, onde que é o meio da cabeça? Onde que é o meio aqui do pescoço? Onde que os meios do personagem... Onde a gente pode dividir ele em metade direita e esquerda? Quanto mais você entender isso e onde que isso está no seu desenho, mais fácil vai ser de você criar ali também uma impressão 3D de tudo isso que você está querendo criar. Outra coisa legal que a gente tem é que os músculos aqui do peitoral e os músculos do ombro, eles são meio que compartilhados, né? Eles têm aqui uma mesma origem compartilhada. Normalmente, aqui a gente teria um vãozinho, né? Isso aqui tem um nome, eu não me lembro o nome disso, mas tem aqui um buraco de músculos. Aqui não tem nada, normalmente. No Dragon Ball você vai ter essa cobertura, né? Mas em outro tipo de desenho você veria aqui um pequeno espaço onde tem a diferença entre os músculos do ombro e os músculos do peitoral se encontrando, né? Onde não tem esse encontro, tem ali um pequeno vãozinho, como se fosse uma depressãozinha, né? Mas isso é apenas um detalhe. E aqui a gente tem os músculos do ombro de Goku. Você pode ver que eles todos saem aqui basicamente do suvaco e eles grudam pra cá e eles também têm essa inserção aqui nessa parte de cima. Então, olha só, se você consegue fazer isso, você já tem base pra puxar esses músculos. E tudo isso vai se encaixando e vai se grudando. E eu acho isso sensacional como essas coisas funcionam. Vamos aqui fazendo essa mesma coisa pra cá. Aqui eu tô simplesmente passando por cima, tô tentando entender a anatomia do Goku e tudo isso que tá acontecendo nesse personagem. Só de você fazer esse tipo de coisa, você vai ter muito mais recurso depois pra conseguir criar uma pose anatômica do zero, né? Só de fazer isso daqui, esse é o tipo de estudo que vai te ajudar bastante. Então esse é o objetivo mesmo desse vídeo, é recomendar maneiras pra você conseguir estudar, pra você conseguir aprender. Olha que legal. Logo aqui embaixo do peitoral a gente vai ter a parte, né? Das, como é que chama isso? Das costelas. Então as costelas viriam mais ou menos por aqui, né? Elas iriam aqui por dentro, a gente teria as outras coisas. E nas costelas a gente tem aqueles músculos intercostelares. Eu não sei se esse é o nome deles de verdade. Eu tenho certeza que o Akira Toriyama também não sabia porque ele não aplicou nada disso aqui direito, porque é uma anatomia estilizada mesmo. Mas é por volta daqui. Guilherme, onde que acontecem esses músculos? Normalmente é uma linha que vem aqui. A gente pode fazer uma linha que é mais ou menos assim, né? Vindo aqui dessa parte do meio aqui da clavícula, a gente vai ter, a gente pode supor, né? Uma linha que encontra com essa parte mais baixa aqui do peitoral. Normalmente nessa linha você também teria mamilos. Aqui, né? O caso, os mamilos do Goku estão um pouquinho mais pra cima. Normalmente você vai ver mamilos um pouquinho mais pra baixo, em peitorais assim, mais musculosos. Eu vi um cara que ele tinha um mamilo que quase não dava pra ver. Ele tava tão aqui embaixo, em vários... Lógico, né? Eu não só estudo com fotos do Goku. Eu também olho fotos de bodybuilders musculosos, monstros. E normalmente é por volta daqui que você vai ter aquele encontro daqueles músculos da costela. Então é algo mais ou menos por aqui que vai acontecer algo assim. Então aqui atrás a gente pode imaginar que essa linha também tá fazendo isso aqui. E por volta daqui a gente vai ter aqueles músculos. Então aqui eu vou fechar mais ou menos por aqui. As pernas, a gente vai ter também todos os músculos que tem nas pernas. Normalmente a gente tem aqueles três gomos. Tem um gomo no meio e dois aqui. Um vai mais pra fora, um vai mais pra dentro. Normalmente é isso que a gente tem nas pernas. E fora aquele outro que vem daqui de cima e faz todo aquele contorninho. Guilherme, mas você tá pulando o que que acontece aqui? Você não vai me explicar o que acontece no braço? Rapaziada, o Exódia tá aqui pra isso. Pra que a gente consiga tentar botar tudo isso junto. Guilherme, como que é isso? Eu vou deixar aqui anotado também a playlist dos vídeos. Onde você pode ver como desenhar braços, como desenhar pernas, como desenhar a cabeça de qualquer Sayajin. E tudo isso você vai poder juntar aí pra fazer isso mais fácil. Eu faria esse músculo aqui bem diferente. A primeira coisa que eu ia fazer, eu ia fazer o tríceps mais pra cá assim. Ia colocar um vão aqui. Eu ia fazer isso de outro jeito. Outra coisa legal aqui, né? A gente teria aquele músculo gigantesco que faz esse negócio. Mas isso são coisas que você não vai ver no estilo de Dragon Ball com muita frequência. O Akira Toriyama, ele é mais econômico. Ele não tinha tempo pra fazer todos esses músculos pra desenhar um monte de mangá. Então ele dividia o bíceps aqui, o tríceps atrás. Era isso que ele queria. E o braço também ele dividia em dois gomos aqui e fechava o bonde. Era isso aí. Pra ele, isso aqui era suficiente. E realmente, pra muitos casos, isso vai ser suficiente. Mas quanto mais você estudar, melhor, capacitado você vai estar pra perceber o que tem e o que não tem aqui nessa arte do Dragon Ball. Então vamos aqui fazer esse outro Mookie. Aqui ele também divide no meio. E a gente vai ter aqui. Não é muito diferente disso a anatomia real. Essa aqui é uma estilização. Mas se você usar isso pra desenhar qualquer outra coisa que não seja Dragon Ball, vai ficar um pouco esquisito, né? Essa é a mensagem também desse vídeo. É aprenda o real e depois veja a diferença. Então isso daqui é um dos modos que você pode fazer isso. Isso é a ideia de você fazer um estudinho de observação. Eu vou colocar isso daqui em uma outra camada. Então eu vou duplicar esse Goku, vou salvar ele aqui, vou diminuir essa camada só pra gente ter aqui essa referência disso que a gente já fez. E agora a gente vai fazer exatamente as outras dicas que tem aqui em cima. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai botar em prática. Talvez você precisa fazer mais cópias antes de botar em prática. Eu recomendo que você faça várias vezes isso daqui com vários ângulos de várias fotos de pessoas, de personagens de Dragon Ball, de cenas de luta, de tudo aquilo que você quiser aprender. Dá uma olhada, dá uma analisada naquilo que tá acontecendo. Então eu vou criar aqui mais uma camada e eu vou fazer uma pose original. É isso que a gente vai fazer. A gente vai botar em prática. A gente vai tentar fazer de imaginação. Lógico, aqui com referências do lado pra gente não se perder muito. E a gente vai seguir aqui duas diretrizes, trabalhar em etapas ou trabalhar em camadas e também trabalhar do mais geral pro mais específico. Então a ideia é que a gente tente esboçar o corpo inteiro e não fazer cada coisa uma hora e ficar duas horas gastando detalhes fazendo o olho do Goku. Vocês viram que eu fiz o rosto aqui super rapidinho pra gente poder ir continuar descendo pras outras coisas. Então o que eu vou fazer, eu acho que eu vou me inspirar bastante nesse Vegeta aqui. Vou tentar fazer uma bolinha pra cabeça aqui. E vamos trabalhar, lembra daquela linha média? Vamos tentar trabalhar a linha média do rosto dele aqui. Vamos ver o que que acontece. Uma orelhona. Aqui talvez um olho bravo. E eu vou colocar uma boca xarope aqui. Eu achei engraçado, desculpa gente. E por enquanto isso aqui tá bom já. Já dá pra gente passar pra próxima coisa. Eu vou aqui simplificar o formato do cabelo dele. Tá parecendo o Jimmy Neutron, né? Não tá parecendo o Vegeta, mas tudo bem. E vamos ver. Eu gosto de fazer o pescoço primeiro, porque o pescoço me dá uma base pra gente poder começar. E desse pescoço a gente pode grudar aqui os músculos do trapézio. E disso fazer a clavícula. Eu tô imaginando que ele vai tá com o corpo mais virado pra cá. Então, outro formato que me ajuda muito a pensar nessa ideia das costelas e do peitoral é algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um formato que pode te ajudar bastante. Eu faço ele de forma bem simplificada, né? Tem gente que faz esse formato aqui de uma forma bem mais complexa. Por exemplo, se você for no canal do Proko. P-R-O, né? O Proko. Se você não conhece o canal do Proko, vai lá ver. Porque esse cara aqui entende realmente de anatomia humana num nível assim extremamente avançado. Então é muito legal todas as dicas que ele dá no canal dele lá. Então, isso daqui, Guilherme, o que você tá fazendo dentro do Vedita? Não se preocupe. Isso daqui é uma forma que você pode simplificar essa anatomia das costelas. Toda essa parte das costelas. E aqui a gente teria o encontro, né? Das clavículas e tudo isso que vai acontecer com esse personagem. Mas vamos aqui continuar com essa linha média. Tentando entender como é que poderia funcionar esse torso aqui do Vedita. Então a coisa que eu fiz, eu sempre tenho essa tendência. Eu esqueço o quão gigantescamente grande a cabeça dos personagens Dragon Ball é. Então, eu vou aqui usar um shit code, né? Um hack aqui do Photoshop. E vamos aumentar essa cabeça. E você pode ver que já tá muito mais parecido com o Vedita. Eu esqueço que eles são muito cabeçudos mesmo. Eu tô tentando... Eu acabo fazendo na proporção um pouquinho que eu tô mais acostumado. Que é uma proporção mais de quadrinho, não é? Então isso daqui já é uma maneira bem legal de você começar a simplificar a estrutura do seu personagem. Aqui a gente pode fazer duas bolinhas. Vamos fazer aqui uma cueca de metal pra ele. E as pernas. Eu adoro fazer isso com pernas, gente. Que é colocar elas mais ou menos assim, ó. Com uma curvatura pra fora. Isso é muito bom. Eu adoro também colocar as pernas de forma simplificada desse jeito. Eu tô meio que medindo, né? Onde que o pé dele vai cair? De que forma que o pé dele vai tá no chão? O braço a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode tentar imaginar aqui onde que o braço dele estaria. Sem fazer o braço todo, né? Simplesmente aqui colocando alguns traços e algumas bolinhas pra gente tentar ver. Eu gosto que essa parte de baixo da perna vai ter isso daqui. Mas, Guilherme, esse é o contorno de fora ou é o contorno de dentro da perna? É só um guia. Não é necessariamente nenhum lado nem o outro. É só a maneira de você tentar posicionar esses elementos. Então, vamos continuar aqui com aquela ideia de fazer o mais geral primeiro. Depois, a gente vai trazer aqui em uma outra camada os detalhes desse personagem. Por enquanto, a gente tá querendo só trazer isso daqui. Eu acho que essa cintura dele pode ser um pouquinho menor. Isso também é uma coisa que acontece com o personagem Dragon Ball. E eu acho que isso aqui tá suficiente. Acho que com isso daqui a gente consegue fazer o resto da anatomia desse Vegeta. Eu vou aqui fingir que o pé dele tá mais ou menos por aqui. A gente teria aqui por meio dessa região aqui, a gente teria o joelho e as coxas vigorosas e fortes de Vegeta. Panturrilha, não é? E aqui também uma panturrilhinha acontecendo por aqui. Que nem na imagem que a gente tem de referência ali do Vegeta. Normalmente é realmente no joelho que a gente vai ter ali uma redução. Aquilo que eu disse pra vocês ainda tá valendo, né? No meio da perna tende a ser mais baixo, aqui tende a ser mais alto. Essa divisão aqui das coxas, né? E aqui a gente teria três gomos. Dragon Ball normalmente vai fazer dois gomos. Eles fazem uma linha no meio e algo assim, sabe? Normalmente em Dragon Ball o que você vai ver é isso. Normalmente teria que ter um terceiro gomo mais ou menos por aqui. Mas é difícil de você ver isso na arte de Dragon Ball. Normalmente isso não vai acontecer. Você não vai ver esse tipo de coisa. Vamos tentar adicionar aqui o músculo do peitoral dele. Então a gente já viu que o músculo do peito normalmente sai do suvaco. O que é um conhecimento incrível, ó. A gente já pode guiar aqui. Então do outro suvaqueira a gente vai ter aquele outro músculo. E aqui a gente vai ter o músculo do ombro. E esse músculo do ombro vai vir basicamente até a metade aqui desse osso do braço. E aqui a gente vai ter o bíceps, todos aqueles outros músculos do braço acontecendo. Como é Dragon Ball a gente pode simplificar isso e literalmente fazer que nem tá aqui. Duas bolas mais ou menos. Eu acho que a gente acabou fazendo esse braço um pouquinho pra fora, né? Porque eu tô acostumado a fazer isso com meus personagens. Vamos trazer um pouquinho mais pra dentro. Acho que vai ficar um pouco melhor. Aqui a mão, vocês podem ver que eu tô fazendo tudo de uma forma bem rabiscada, bem simplificada. Porque realmente aqui o foco é trazer o formato do personagem e tudo isso que importa pra ele. Estabelecer essa base, criar esse planejamento das coisas. E pra isso você não precisa ser super exato. Você só precisa trazer ali as coisas nos lugares certos. E pra isso você tem que gerar prática. Quanto mais você praticar, quanto mais você desenhar por cima de outros Gokus só pra entender. Então é ideia, ó. Isso aqui você pode postar nas redes sociais, tá? E você pode pedir like. Isso daqui você não posta nas redes sociais e pede like. Isso é algo que você faz pra você mesmo. É um estudo pessoal. É uma coisa que você faz pra aprender. Olha só, eu acho que tá quase funcionando aqui. Talvez não esteja tão bom. Acho que talvez o braço esteja muito grande. É, eu não sei. Acho que a perna tá muito curta. Acho que é isso que tá acontecendo. Então eu vou novamente aqui dar um hack nisso daqui. Mas Guilherme, eu fiz no papel. Como é que eu faço? É, você vai ter que fazer o que se faz no papel tradicionalmente. Você vai ter que apagar e fazer de novo. O que também não é, vamos dizer assim, o fim do mundo. A gente consegue usar uma borrachinha. Por isso que essa parte é bom que você faça com bastante suavidade. Se você tá fazendo esse tipo de coisa no papel. Vamos aqui tentar não fazer esse vídeo ficar com duas mil horas. Então vamos aqui seguir a última etapa do nosso estudo de anatomia de Dragon Ball. E a gente vai colocar esse Goku ainda mais pra esse canto. Essas setas aqui, a gente não precisa mais delas. E vamos finalmente trabalhar com etapas. Então a gente fez essa primeira. Vamos fazer mais uma camada. E em cima dessa a gente vai agora realmente pensar direitinho onde que cada coisa vai. Vamos fazer aqui a testa do Vegeta. Eu não quero gastar muito tempo porque realmente esse vídeo não é pra fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer aqui um Naís de Dragon Ball que eu consiga me lembrar como faz. Então eu vou fazer algo assim. A boquinha do Virginia. Vamos fazer aqui. Cacaroto. Cacaroço. Queixinho. Beleza. Orelha gigantesca. Confere. Beleza. Simplesmente aqui pra gente ter algum pouquinho mais de base. E a gigantesca. Meu Deus do céu. É incrível. O tamanho da entrada desse ser humano. É algo que não cabe em lugar nenhum. A coisa que é legal você perceber também. Aqui eu trouxe essa foto mais antiga do Vegeta. Pra reparar como que a anatomia de Dragon Ball mudou com o tempo. Era muito mais simplificada antes. E nem por isso era pior. Eu adoro esse estilo clássico de Dragon Ball também. Vamos aqui fazer o cabelo do Jimmy Neutron. Do Vegeta. Perfeito. Aqui acho que isso é suficiente. Pra esse vídeo que a gente tá buscando aqui. Realmente é só. Mostrar aqui um pouquinho de como funciona essa anatomia. O pescoço. O que a gente vai ter no pescoço? Normalmente você vai ter aqui no pescoço dois músculos que saem de trás da orelha. E se conectam aqui na frente, na clavícula. Olha só que interessante. Tudo isso acontece nesses músculos do pescoço. E a gente vai ter isso aqui também bem forte na anatomia de Dragon Ball. Aqui os trapézios. Beleza. E os músculos do ombro. Que em Dragon Ball são músculos bem mais redondões e quadrados. E eu digo redondões e quadrados porque eles conseguem literalmente ser as duas coisas. Eles tem cantos quadrados em alguns lugares e cantos bem redondados em outros. É muito interessante como tudo isso acontece em Dragon Ball. Então a gente vai ter aqui o peitoral. Aqui a parte das costelas. Aqui tem aquela divisão das costelas aqui. Então vamos tentar seguir aquela ideia do mamilo. Por volta daqui a gente teria aqueles outros músculos. Aqui o Akira Toriyama nessas artes. Ele prefere não fazer esse tipo de coisa. Ele simplesmente marca aqui o lugar onde isso está acontecendo. Que nem nessa foto aqui do Goku. A gente tem aquele músculo das costas que vem lá de trás. Então pelo menos ele marca o lugar disso. Aquele entendimento da linha média vai ser muito útil na hora de você criar os músculos abdominais. Porque aqui você já entende onde é a linha média das coisas. Você consegue dividir esse personagem no meio. E colocar exatamente onde tudo precisa estar. Aqui uma coisa que o Akira também gosta de fazer. É fazer esses músculos mais assim. Ele faz eles como se fosse esse formato aqui. Pelo menos no começo dessa barriga. Eles surgem desse jeito. O que é uma forma também super legal de você fazer esses músculos. Mas lembre-se. Isso aqui é ainda uma versão, né? Bem... Bem não anatômica de verdade. É uma versão estilizada de como funciona a anatomia humana. Então sempre que você quiser aprender mais como fazer isso aqui melhor. A minha dica é que você busque referências para fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Porém com uma anatomia mais correta. Uma anatomia mais original. E para isso o corpo humano é a melhor referência. Aqui vamos fazer um bíceps bem redondo e forte gigantesco. Um tríceps bem redondo. Eu me sinto mal fazendo isso. Porque eu nunca ia desenhar isso desse jeito por mim mesmo, né? Mas no estilo de Dragon Ball funciona muito bem simplesmente fazer esses dois gomos gigantescos. E é isso que você precisa para fazer Dragon Ball. Gomos gigantescos e brutos. Aqui a gente vai ter os dedos. Da mão aqui. Da Vegeta. Então eu não quero fazer essa mão muito horrível. Mas eu também não quero gastar tempo demais aqui nela. Para a gente não fazer as outras coisas. Então eu vou ser bem econômico aqui mesmo com a qualidade pessoal. Espero que vocês entendam. Eu imagino que vocês queiram parar de ver esse vídeo logo para começar a desenhar vocês também. E é o que eu recomendo que você faça. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não está desenhando. Por favor vá desenhar agora. Porque é isso que você quer fazer. Eu sei que é isso que você quer fazer. Porque você chegou aqui para desenhar. Você estava com problema. Ou você simplesmente ficou interessado no assunto. E isso é muito legal. Eu agradeço que você está aqui também. Obrigado por vir ao canal do Palavra Nerd. Vamos aqui então fazer essas coxas musculosas. Terrivelmente musculosas. A gente vai ter algo mais ou menos assim. Aqui um espacinho para o joelho. Normalmente no joelho a gente pode ter algo assim, né? Eu não sei. Ok, é. O Akira aqui está fazendo isso, né? Ele está fazendo esse joelho mais divididinho aqui no meio. O que é algo legal. A panturrilha. Porém, aqui a gente já vai ter, né? Aquelas botas do Vegeta. Se fosse mesmo o Vegeta que a gente estivesse desenhando. E isso ia dar uma modificada aqui nesse formato da perna do personagem. Já ia ficar bem mais grossa ela aqui. Então esses dois músculos da perna. Aqui, né? Aquela dica. Tem um outro ali no meio. Mas dependendo do dia, né? O Akira Toriyama vai incluir isso ou não. Supondo, né? Que ele provavelmente não desenha o anime mais. Faz muitos anos, né? Deve ser uma equipe muito talentosa que faz isso lá pra ele. Ele deve estar focado mais na criação das ideias. Eu espero. E os pés de Dragon Ball que sempre foram extremamente pontiagudos. É aquele tipo de cara que se te der uma bica no olho. O seu olho sai voando. Porque isso aqui é perigoso, cara. Isso aqui é realmente, assim, um risco de vida. Ou um risco de morte, né? Risco à vida. Ok. É a preposição que tá errada. Aqui é a pontinha dessa bota. E no caso teria mais roupas aqui no Vegeta. Mas eu não vou ficar gastando o seu tempo aqui desenhando. Fazendo a sessão de moda com o Vegeta. Acho que uma coisa que provavelmente em Dragon Ball é um pouquinho mais curto também. É toda a altura aqui dessa sessão superior. Aqui do corpo, né? Normalmente você vai ter aqui um tronco mais comprido. Um ser humano mais normal. Mas eu acho que a gente pode comer aqui. Talvez, ó. Alguns centímetros aqui de altura do Vegeta. Talvez algo assim, ó. Realmente. Ok, ok. Eu acho que funcionou um pouquinho melhor. Abaixar isso aqui um pouquinho mais. Se eu abaixar isso, não vai adiantar muito, né? Então isso aqui, o nome disso é virilha, tá? Não é, não pense em bobeira. Mas é isso. Eu acho que é isso, né? Tava melhor antes? Será que tava melhor antes? Vamos voltar, vamos ver o que acontece. É bom a gente fazer testes. Eu acho que eu gosto mais assim. É. Pode ser que esteja um pouco comprido. Acho que eu vou diminuir bem pouco. Eu acho que isso vai ser importante. Então, exatamente, essa percepção de... Será que eu fiz muito grande? Será que eu fiz muito curto? Será que tá legal? Será que não tá? E isso você vai gerar com a prática, com o tempo. Você vai melhorar como você consegue perceber o seu próprio desenho e também os outros desenhos. Você começa a entender tudo de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais profunda. Quanto mais você analisar e gastar tempo pra realmente perceber tudo aquilo que tá na sua frente com esses personagens, na anatomia. E tudo isso vai exigir bastante trabalho, bastante dedicação e tempo. Mas o legal é que tem como fazer isso. É possível aprender, é possível melhorar. Siga em frente, não olhe para trás. E vamos nessa, galera. Que esse daqui é o final do nosso vídeo de anatomia de Dragon Ball. Essas são as dicas pra você começar a estudar e a aprender a desenhar o corpo dos Saiyajins e de qualquer outro personagem aí de Dragon Ball que seja forte e musculoso. Com isso você consegue começar a botar tudo isso em prática. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Tem muitos outros vídeos de Dragon Ball, de desenho, de tutoriais vindo por aí. Fique ligado, se inscreva no canal se você é novo. Dê um like, dê um joinha se você gosta aqui do conteúdo que isso ajuda a gente. Mais no psicológico mesmo, porque a gente sabe que o canal, o vídeo foi bom. Então, isso ajuda a gente a continuar produzindo também. E é isso daí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou!